Música Oi pessoal que nos acompanha Hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns acessórios que a gente recebeu para as Gunpower e também para as Air Force Seria as bandoleiras ou bandoleiras da Grovitec, material de excelente qualidade que contém aqui amortecedor Que preserva, que ajuda a amortecer as pancadas que você, de acordo com o que você vai andar na carabina em si E também os arelhos, no caso esse arelho é universal, você pode usar tanto nas Gunpower, nas Air Force ou mesmo em outras carabinas No caso aqui ficou esses dois parafusos para trás, porque isso aqui é feito para colocar em coronhas de madeira e de polímero Já vem com as arruelas para não danificar as coronhas, para não marcar elas Muito bem feito, é um parafuso mais longo que é para ir na frente Parafuso mais comprido, o mais curto mais na frente e o mais comprido vai atrás No caso da Gunpower que não precisa, é um arelho muito bem feito, vem com trava Vou mostrar aqui para vocês, você vai girar aqui, vai girar para trás e destravar Olha só como é que funciona, ele gira olha, então você vai aqui, você vai fazer assim, ele vai lá Ok, um minutinho só, está dando trabalho aqui, aqui e está pronto, fixado lá que você gira, ele trava, não vai abrir O mesmo coisa acontece com esse outro aqui atrás Você então fica fácil de você tirar a bandoleira Fica fácil de você tirar a bandoleira E outra coisa que eu falava para vocês aqui Esse é um acessório exclusivo das Air Force e das Gunpower Seria esse suporte na frente, também gira Preso com uma chave Allen aqui, deste lado Com um trilho de 11, tá, esse seria o caso aqui da frente Atrás, vou falar com isso para vocês Atrás já havia alguns reviews reclamando desse sistema aqui Porque a pessoa não coloca essa barra Isso aqui é uma barra para dar suporte a essa estrutura aqui E ficar mais bonita a carabina também Fácil de retirar, aqui também Vem um parafuso que você tira com a mão E aperta com a mão também, ok? E aqui atrás, ela é presa Por um clipe, tá, um grampo Você tira esse grampo para você poder tirar o cilindro para você Você puxa esse grampo aqui, gira Abastece, coloca de novo e trava E aqui vem o outro suporte aqui da bandoleira Por que você tem que colocar essa barra? Porque é o seguinte Se você não colocar essa barra Você vai danificar ou esse parafuso aqui Ou esse suporte aqui O que vai se tornar mais caro ainda Depois de tentar arrumar ou comprar uma peça dessa Então é melhor você colocar essa barra Que além de dar maior resistência a esse conjunto aqui Vai ficar mais bonita a sua carabina E não vai danificar essa peça E vai ficar muito legal mesmo Então tem que colocar essa barra Para que fique melhor, tá? Outra coisa, esse suporte aqui Esse porta chumbinho Feito pela Williams É o Pellet Hold Cabe 4, 8, 12, 16 chumbinhos De alta qualidade Fica fácil você manobrar Você manobra e coloca o chumbinho ali É mais rápido O chumbo, né? Fica muito mais rápido e fácil Então esses são os novos acessórios que chegou Para as Air Force e as Air Force aqui para a gente Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Valeu! E aí E aí